O vereador Renato, se me permite uma partezinha antes de iniciar o seu grande expediente? Já de... 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 O vereador Xuxa, de imediato, sigo a parte. Eu fico muito obrigado pela parte e o meu convite aí, que eu vou fazer agora, não dê respeito ao seu pronunciamento. Eu quero convidar a toda a comunidade, todos nós, os vereadores, as pessoas que estão nós assistindo, para participar da festa do agricultor, que será realizado, iniciará nesse final de semana. A comunidade organizadora e a comunidade, os agricultores de Fazenda Sousa, vêm através dessa, convidar você e sua família para participar da festa do agricultor, que vai iniciar sexta-feira. Sexta-feira vai ter o grupo Tia Barbaridade, que inicia, no sábado vai ter o grupo Rodeio, no domingo vai ter Brilhação, ainda vai ter aquele desfile típico dos agricultores que estarão desfilando ali na avenida. Então, em nome da comissão, eu quero convidar a todos que compareçam em Fazenda Sousa nesse final de semana, onde os nossos agricultores estarão fazendo a maior festa do interior. Obrigado. Obrigado, vereador. Xuxa, eu acho que estou trazendo aqui na pauta um assunto, a gente sabe que a gente quer que baixe o valor do combustível, o valor das telecomunicações, a gente quer que, quando o vereador D'Ambros aprova um belíssimo projeto aqui na casa, quando o executivo aprova o projeto dos animais, e recurso da onde? E recurso da onde? Recurso da onde? Se a gente for ver os dados aqui da região, daqui da região, as percas dentro de um ano. Caxias, aqui não está esses números aí, mas está, se for, entre esse ano e o ano que vem, dentro de um ano, 57 milhões. Aí está aí na nossa região, mas Caxias, nesse semestre, a previsão de percas. Quando a gente vê 58 pessoas esperando lá na UPA, a gente sabe que alguma coisa tem. Mais uma. Então, 59, o vereador está dizendo aqui, o vereador D'Ambros. Então, assim, a gente sabe que quando essas coisas acontecem, quando acontecem, os prefeitos vão ter que começar a fazer alguns milagres, fazer alguns milagres para poder manter o mínimo das suas cidades. Então, o Estado, a gente está falando aqui mais específico da região da Serra, porque é onde que, direto, e o prefeito tem anunciado isso, porque nós cobramos do prefeito, é o que está mais perto de nós. Nós cobramos do governador essas questões de recurso, que põe dinheiro na saúde, que põe na educação. Mas, assim, aonde que vai, aonde que vai, da onde que o prefeito vai tirar esses recursos? Porque o governo federal não pôs dinheiro na contrapartida. Não pôs esse dinheiro na contrapartida. Então, a gente sabe, hoje foi aprovado aquele projeto, hoje foi aprovado aquele projeto, foi aprovado aquele projeto ali da SEMA, um projeto belíssimo. Quero ver implementar, se não tiver recurso, se não tiver recurso, se não tiver recurso. Isso porque, quando eu ouço, às vezes, dizer, ah, não tem comida de graça, não tem mesmo. Não tem, porque em ano eleitoral, se faz isso, se tira dinheiro, se suga dinheiro dos municípios, se suga dinheiro dos municípios, e a contrapartida não se faz. Não se faz. E agora, a poucos instantes, nós aprovamos uma moção, não com o meu voto, e foi essa moção indirecionada aos prefeitos da região. Aos prefeitos da região. Aos prefeitos, coisa que... Aos prefeitos, aos governadores. Então, assim, esse é uma pauta dos prefeitos, do governador, que tem que estar na pauta aí esse assunto. Então, eu gostaria de só para... Eu tenho uma nota ali do próprio... Feito pelo presidente do sindicato, o Paulo de Andrade, Decídio 2022 dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul. Vitória da unidade. Foi através da luta sindical que a vitória do Decídio 2022 foi conquistada. O reajuste de 12% é um dos maiores do país. Segundo a FIP, 87% dos sindicatos tiveram aumento igual ou abaixo da inflação acumulada este ano. Os metalúrgicos de Caxias conquistaram reajuste acima da inflação. Em Caxias do Sul, a conquista dos trabalhadores metalúrgicos representa um ganho para toda a cidade, com o reaquecimento da economia, a geração de emprego e renda de diversos setores de trabalhadores e sindicatos que foram vitoriosos. E, junto, construíram um decídio exitoso e isso incomoda aqueles que defendem interesses dos poderosos. Os defensores, de forma trabalhista, que retirou os direitos e gerou emprego, atacam o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de Caxias do Sul. São ataques reiterados a proprietários, atacaram o sindicato, os dirigentes dos sindicais, pela vitória e atacaram diretamente os direitos dos trabalhadores, tão duramente conquistados por anos de lutas, Caxias do Sul. Os metalúrgicos têm direito a um sindicato forte, salário decente, condições dignas de trabalho. Uma categoria unida e um sindicato forte, sustentando pelos trabalhos próprios, trabalhadores e têm condições de um lugar vencer, obstáculos da reforma trabalhista e conquista de direitos além dos previstos na CMT. Os trabalhadores metalúrgicos, unidos, manterão seus sindicatos, suas conquistas e o direito de notar por menores salários e condições de trabalho. Palma de Andrade, vice-presidente, exercício da presidência dos sindicatos trabalhadores metalúrgicos de Caxias do Sul. Então, eu queria só fazer essa ressalva dessa moção que foi, será, ou será pelo menos, encaminhado aos prefeitos da região. Uma parte, vereador. Será encaminhado aos prefeitos da região. Será que o ICM não vai ser discutido com os prefeitos da região? Com os governadores? Não vai ser tocado esse assunto? Porque isso nós precisamos, aí, no segundo momento, discutir, vereador Weiss. Eu sou um dos que, talvez um pouco menos chato, mas também sou chato, que não cobro do senhor, cobro do governo, senhor como líder do governo, obras na região. A gente cobra, cobra do governo municipal. Agora, quando vem redução, quando vem redução, a previsão hoje, vereador, já está em 57% da previsão, no ano. Neste ano, o prefeito reiterou, novamente, sábado de manhã a gente viu ele, e sábado, à tarde, novamente, a gente se viu, essas visitas que tivemos, tanto lá no vereador da Ambrosta, lá na região norte, lá naquele trabalho do regularização fundiária, e também naquele outro serviço aqui na prefeitura. 30 milhões. Essa foi a previsão. nesse semestre. Nesse semestre. Então, vamos de que forma resolver esse problema? Ah, somos contra a redução do ICM? Não somos contra, não. De forma nenhuma. Somos favoráveis. Agora, tem 90 bilhões que vão retirar em torno do nosso Brasil, da educação, da saúde, da infraestrutura. Isso deixou de andar. Porque o transporte coletivo se aumenta, porque o combustível, o óleo diesel, continua a passos longos, continua acelerado. Continua acelerado. A própria Vizate tem, daqui a poucos dias, vai pedir reajuste de novo da passagem do transporte. Então, isso, se a gente não for tratar esse assunto mais amílto, eu não sei de que forma vai ser tratado esse assunto neste momento. Senhora Presidente, solicito uma declaração de líder posterior sobre a mim. Segue, segue o vereador, remata em declaração de líder bancada do PCdoB. Declaração de líder bancada do PSDB. Então, porque se a gente não pensar no segundo momento, não pensar no segundo momento, de que forma? Quando as pessoas, no sábado mesmo, a declaração de líder da bancada do PDT. Quando as pessoas nos procuraram. Prenar na UPA. Patriota, declaração de líder. Prenar naquelas casas que estavam, que foram destenhadas pelo tempo, nesse final de semana. Uma parte, vereador. De que forma a gente pode resolver essas situações? Seu parte, primeiro, acho que vereador Lucas, foi isso? Obrigado, vereador Renato. Uma parte, vereador Renato. Muito pertinente a sua fala, e eu lembro de nós termos atentado isso aqui. Lembro de quando se começou essa discussão da redução do ICMS, das ponderações que fizemos. Eu, inclusive, defendo de que a gasolina estivesse cabendo no bolso dos brasileiros. E para caber no bolso, com o arrocho salarial, com essa crise econômica, tinha que ser perto dos R$ 3,00. Perto dos R$ 3,00. Talvez esse fosse o valor adequado, que era lá a época do governo Dilma. mas o governo encontrou essa forma. E eu deixo o desafio aqui. O presidente Bolsonaro não está preocupado em dizer qual vai ser o aporte financeiro que ele vai fazer aos estados e aos municípios com essa redução. Defendo, está ótima a gasolina, acho que a gasolina tem que ser mais barata ainda. O diesel, mais barato. Mas eu quero saber, como é que o prefeito Adiló vai governar o ano que vem? Como é que o prefeito Adiló vai governar o ano que vem com a redução em razão dessa diminuição do imposto e o que cabia ao município? Se a situação já é periclitante, no que se refere à saúde, vai piorar? Se nós temos as escolas estaduais caindo aos pedaços, se tem pouco brigadiano, se tem pouco policial civil, etc., etc., com essa medida, sem aporte financeiro do governo federal? Ou vai vir aporte só para os governos dos estados e dos municípios que forem da base do governo Bolsonaro? Vai ser isso? Eu fico realmente muito preocupado. Acho que é uma discussão que nós temos que fazer. E, por fim, me parece que o presidente está mais preocupado em pregar o golpe na eminência da derrota eleitoral do que encontrar alternativas e fazer proposta de campanha, de pré-campanha, que auxilia a vida do povo. Me preocupa muito, vereador, e acho que nós temos que estar atentos com a segunda maior cidade-estado e o Grande Sul, porque as consequências vão ser duras. E, se hoje, nós temos 50, 60 pessoas na fila, com a falta de recursos, essa situação vai piorar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Seu aparte, vereador. Obrigado, vereador Renato. Eu sou da opinião que toda redução de impostos tem que ser comemorada. O que a gente tem que fazer, a nível Brasil, é botar a casa em ordem. A gente tem que fazer as reformas necessárias lá em cima. Reforma tributária, reforma administrativa. A gente precisa reformular o Pacto Federativo, porque o dinheiro fica centralizado todo no poder lá em Brasília. A hora que vier para os estados e para os municípios, acaba o problema. Então, nós temos que lutar e brigar para isso. Nós estamos no Estado mais eficiente, que faça as suas tarefas com menos custos, porque o imposto esse que nós estamos brigando, tipo o combustível, ele impacta diretamente na alimentação, porque é o transporte que onera diretamente. A conta de luz também impacta diretamente na renda familiar das pessoas. Então, nós temos que brigar sempre por redução de impostos. Não porque foi baixado o imposto que perdeu-se a arrecadação. Então, isso aí é uma briga que não tem volta, não tem fim. Então, a gente tem que melhorar a estrutura pública administrativa para baixar os custos do poder público e baixar impostos e tornar a vida das pessoas mais baratas na cesta básica e na sua casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigada, Tati. Obrigada, vereador. Bom, é muito grave e muito importante essa pauta que o senhor traz. e só para a gente ter uma ideia, aproximadamente 45 milhões é o que o município de Caxias do Sul vai deixar de receber. Ou seja, aqueles investimentos que a gente tanto necessita na saúde, na educação, na segurança, nas políticas públicas que são essenciais, vão ficar comprometidos. E a gente passa por um momento muito difícil que o prefeito vem falando recorrentemente dos esforços que estão sendo feitos para colocarem as contas em dia, mas com essa situação vai ficar mais difícil ainda. Então, é claro que a gente num primeiro momento comemora, é bom a redução, todos nós somos a favor da redução de impostos, mas, por outro lado, de que forma isso vai impactar no dia a dia das pessoas? Porque vai impactar ainda mais. E aqui a gente poderia ainda falar, e seria maravilhoso a gente ter um economista falando a respeito da PEC Kamikaze, porque ela traz, vereador Renato, diversos benefícios que vão durar apenas até dezembro, e o Brasil continua depois das eleições, a gente precisa lembrar disso, né? E que vai furar o teto de gastos em mais de 41,2 bilhões. Então, quem for o próximo presidente da República vai passar por uma dificuldade muito grande. E a gente se pergunta aqui o que é que vai acontecer após dezembro, porque as pessoas vão continuar precisando de auxílio. e a gente está falando aqui em dar um recurso, em dar, e cadê a fonte que vai subsidiar isso? Não dá. Então, se driblou até a questão eleitoral, se criou um estado de emergência no país para liberar essa PEC que foi apelidada pelo ministro Paulo Guedes de PEC Kamikaze, ele que entende de economia, e aqui a gente está um pouco silente, né? É uma pena que a gente não tenha pessoas com mais propriedades, inclusive, falando sobre esse tema que é tão importante para o país. Obrigado, vereadora Tati. Não sei se... Vereador Rafael? Seu apartidão. Vereador Renato Oliveira, acho que a fala do vereador Scalco é muito pertinente, mas é uma expectativa, vereador Scalco. A realidade é totalmente diferente. Justamente essa PEC, e aqui eu quero parabenizar o deputado do seu partido que votou contrário a esse projeto de lei sobre essa PEC Kamikaze, ele se pontuou na tribuna, acho que foi uma boa manifestação. E aqui eu até conversei com o deputado Pepe, semana passada, numa reunião que nós tivemos aqui da Câmara, ele disse como é que nós vamos votar, o nosso campo político vai votar contra uma atrocidade dessa em época eleitoral, uma pauta eleitoreira. E como é que tu vai votar não? As pessoas estão miseráveis, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão comendo lixo para poder sobreviver. Então, não teria como o PT, PDT, outros partidos, PMDB, demais partidos votarem contrários a um projeto como esse, porque tu vai dizer que tu vai votar contra o pobre no momento que nós estamos vivendo. Então, essa questão que o Renato Oliveira levantou aqui sobre o ICMS, justamente vai dificultar ainda mais o quê? O nosso pobre. Porque a lei, somando a isso, vereador Renato, nós temos o quê? O teto de gastos do presidente Temer. Exatamente. Que corta recursos, né, da saúde, da educação. Então, somado a isso, a gente tem... E quem vai impactar? Os ricos cada vez mais ricos, banqueiros, grandes empresários, vão ficar... O agronegócio cada vez mais milionários. E o pobre cada vez passando mais necessidade. Então, esse debate que foi feito no desespero, vereadora Tatiana Ifrissa, aliás, nem foi feito debate, é uma votação nas pressas, né, sem entender, o povo brasileiro não entendeu e que foi aprovado, lamentavelmente foi aprovado por todos os partidos aqui, a não ser pelo novo, que eu quero fazer a saudação que foi pautar esse debate na tribuna. E aí, o povo, mais uma vez, vai perder recursos, porque o ICMS do imposto, que bom que foi cortado, mas da onde tu vai tirar? Nós já temos o teste de gastos, né? Então, quero lhe cumprimentar por esse tema, vereador Renato. Obrigado. Muito obrigado, vereador Renato, pela parte. eu gostaria de começar em relação à questão do preço da gasolina, que é um assunto que a gente traz diversas vezes, e é importante a gente entender conceitualmente a motivação desse preço tão elevado, né? A gente, enquanto ente público, é o maior acionista na Petrobras, e mesmo, e dessa forma, poderia escolher se o preço iria ser de acordo com a fabricação do combustível ou de acordo com o dólar. Então, por muitos anos, inclusive, quero deixar registrado que era enquanto estava à frente dos governos, dos governos petistas, era de acordo com o valor da fabricação, o que reduz o custo do combustível. Agora, nós temos o custo baseado no dólar, o que aumenta, o dólar está altíssimo, baseado aqui, o que aumenta o valor do combustível, mas garante mais lucratividade para o restante dos acionistas da Petrobras, que não são públicos, que não são o governo federal. Então, eu acho que a gente fala aqui que é importante retirar para diminuir e tal, mas a gente não para dá para perceber que tudo isso é motivado a uma escolha que está sendo feita. Não vai dar tempo de eu concluir, mas eu lhe agradeço, vereador Renato. Agradeço pelas partes. Obrigado, presidente. Obrigado.